Olá queridos, tudo bom com vocês? E olha que belezura que eu vou ensinar para vocês hoje. Essa farofa aqui, tudo de bom, muito fácil de fazer, feita em uma panela só, muito prática. Mas antes de começar, você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo. E vamos ao preparo. Para começar, deixa eu aqui ligar o fogo. Vou colocar o bacon, não coloco óleo nenhum. E eu vou ensinar. Vamos lá. Olha, está vendo que não precisa de colocar óleo, nem manteiga, nem azeite, olha. Só que bem com sol, a não ser que você compre o bacon bem seco, assim, só com carne. Daí se precisar, você coloca um pouquinho, mas acredito que não é necessário, tá? Agora eu vou deixar ele aqui fritando do lado. Por isso que é bom, uma panela grande. Vou acrescentar aqui a calabresa. Também não coloquei óleo. Hum, que cheiro maravilhoso. Fica também aqui. Sempre é bom você ficar de fogo médio para baixo, tá? Assim nunca você vai ter o perigo de queimar nada, né? Olha aqui, beleza? Agora eu vou dar uma misturada nos dois, aqui no beijo e na calabresa. Vou deixar do lado. Agora eu vou colocar o alho. Vou acrescentar a cebola. Acho que o tempero, uma comidoração perfeita é o alho da cebola, né, gente? Pra mim, pra mim, é. Vou colocar isso aqui. Olha que beleza. Agora eu vou misturar a cebola com o alho. E misturar junto com o bacon e calabresa. Nossa, gente, eu só dou um cheiro aqui nesta cozinha que eu vou falar pra vocês, viu? Tá maravilhoso. Agora eu vou acrescentar a cebola. Ervilha. Milho. Essa farofa aqui, eu aprendi a fazer com a minha irmã caçula. A Débora, hum, cozinha muito bem também. Olha. Hum, que delícia. Vou colocar a cebola. Vou colocar a azeitona. Dei uma boa refogada aqui em tudo, né? Agora vamos colocar farinha de milho e farinha de mandioca. E cheio. Olha que beleza! Agora eu vou acrescentar um pouco de umidade aqui, mais umidade com azeite. É azeite, tá? Não é óleo. Olha que beleza! E vou também acrescentar manteiga. Caso você não tenha, pode ser margarina também, não tem problema. Aqui. Uma farofinha vai bem, hein, gente? Com arroz e feijão não precisa nem de mistura, não é verdade? Tudo de bom. Para acompanhar um churrasco. Hum, que delícia! Até mesmo com uma saladinha. Bastante folha de alface com uma farofa. Manda ver! Tudo de bom! Olha, gente! Farofa pronta! Olha que belezura de farofa! Prática! Tudo numa panela só facilita muito a gente. Eu não coloquei sal, tá? Porque tem o bacon, tem a calabresa, tem os enlatados, tem a azeitona. Então, eu não coloquei. Então, fica ao seu critério se você quiser acrescentar o sal, tá bom? Olha que beleza! Deixe seu like nesse vídeo se você gostou. Compartilhe com família e amigos. E eu vou ficando por aqui com essa gostosura. Um beijo, firme com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!